Ou você inova, ou seus dias no mercado estão contados. Muito prazer, meu nome é Vitor Couto e eu lidero o movimento Sterejust de pessoas inconformadas. Bom, o que eu vejo muito são realmente pessoas criando negócios, pessoas seguindo o mesmo modelo tradicional de negócios. Eu percebo que as pessoas que têm empresas, as pessoas que têm um negócio, elas não procuram inovar esse negócio, melhorar esse negócio. Elas não buscam formas criativas de fazer diferente no negócio delas. Estão sempre fazendo as mesmas coisas e é só isso. Então você que está buscando melhorar, você que está buscando resultados, você precisa mudar a forma como você faz o seu negócio. A forma como você administra o seu negócio. A forma como você lida com as pessoas ali no seu mercado. Por quê? Porque tudo está mudando. O mercado que você atuava há um ano atrás não é o mesmo hoje. Há dois anos atrás não é o mesmo hoje. A mudança não é anual, a mudança não é mensal, a mudança não é semanal. A mudança é imediata, ela está acontecendo aqui e agora. E você precisa se adaptar a essas mudanças do mercado. Por isso que você precisa estudar o que está acontecendo no seu mercado. Entendendo isso, aí você pode mudar, você pode inovar, você precisa entender o que as vezes os seus concorrentes estão fazendo de diferente no mercado deles. O que eles estão fazendo que eles estão buscando inovar. E aí você pode se inspirar nisso e fazer o seu diferencial no seu mercado. Então fique atento a isso. Se você precisa inovar, porque aí você não estará fora do mercado. Portanto, você precisa buscar melhorar, você precisa buscar formatos criativos de liderar o seu negócio, de estudar o seu mercado. Ok? Se você quiser saber mais sobre alta performance, eu tenho um presente para você que é meu e-book gratuito. Viva em alta performance com apenas 10 passos. Basta você clicar no primeiro link e baixar o e-book de forma gratuita. Te espero nos comentários também. Vou ler cada um deles e vou responder com muito cuidado. Ok? É hora da action! Música